Uma tragédia hoje cedo no Oeste Paulista, uma van escolar bateu numa carreta estacionada, foi em Dracena. Uma estudante de 15 anos morreu. Rubens Nakato ao vivo tem os detalhes pra gente. Bom dia, Nakato. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. Esse acidente foi no bairro Emílio Zanatta, hoje por volta das 6h30 da manhã, em Dracena. O motorista da van, de 28 anos, contou aos bombeiros que foi tentar desviar de um cachorro quando perdeu o controle da direção e bateu na traseira da carreta bitrem que estava estacionada. O lado da van que bateu foi justamente o do passageiro, onde estava a adolescente Maria Clara Antoniazzi, de 15 anos. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu. A adolescente estudava na Escola Estadual 9 de Julho, de ensino fundamental e médio. Nós entramos em contato com a escola por telefone e a direção informou que o clima é de total comoção. Os professores estão acolhendo os alunos, aguardando também a saída aí pra que os pais possam ir buscá-los, viu? E também a liberação do corpo para o velório. Uma tragédia, né, Casa Grande? Uma tragédia logo cedo, realmente uma fatalidade muito grande que a gente fica triste, né, de compartilhar, contar pra você aí de casa. Mas a gente tem... é isso que é o nosso trabalho, né, trazer a informação pra você. Obrigado, viu, Nakato? Me dá as fotos novamente, Califa, se estiverem no ponto. Só pra eu destacar pra quem tá aí em casa como é que ficou aí essa questão, olha, foi justamente o lado do passageiro. Se a gente observar aí, o restante da van não teve muitos danos, mas sim justamente o que estava aí a estudante de 15 anos. Olha só que grande tragédia. Realmente a gente fica aí comovido com essa história toda. Uma família inteira agora tá sofrendo pela morte dessa adolescente. A escola como Nakato trouxe também, tá todo mundo abalado com essa informação que pegou muita gente de surpresa logo cedo.